Eu respondi que meu nome não era Joana, e sim Leontina. Leontina Pontes dos Santos, mas todas nós vagabundas de marco. Bem-vindos ao albergue! Eu sou Edilene. Eu sou a Ilha. E esse é o albergue no teatro. E hoje nós vamos falar sobre a peça Confissão de Leontina. Ela é inspirada no conto de Ligia Fagundes, que foi publicado pela primeira vez em 1949. Agora, nessa adaptação, ela virou um monólogo, interpretado por Márcio Trintinato. A princípio, quando a gente vê um homem interpretando uma mulher, a gente fica meio confuso. Tipo, será que ele vai contar a história? Ou será que ele vai fazer uma versão de homem? Não. Então, ele realmente interpreta a Leontina, e nos cinco primeiros minutos a gente fica assim, mas gente, por que um homem interpretando uma mulher? Qual é o sentido da vida? Aí, cinco minutos depois a gente esquece que ele é homem. É verdade. Aí, tipo, tá bom. Ali é a Leontina e fim de pau. E a peça, ela é uma peça que dá um soco no estômago o tempo todo, porque ela fala sobre a violação dos direitos humanos. E é uma mulher, uma menina, muito novinha, que virou órfã e ela tinha que trabalhar muito para conseguir se manter. E ela é muito abusada de vários aspectos. E é, assim, assustador tudo o que acontece com ela. É uma violência mesmo. Na verdade, a vida dela é uma sequência de violências. Ela não viveu a pobre. Ela só sofreu o que a sociedade impõe para uma menina pobre, do interior, sem instrução. Ela foi criada com o primo dela, como se fossem irmãos. E a mãe dela fazia de tudo para que esse menino fosse o mais estudado, fosse o mais inteligente, tivesse mais oportunidades, em detrimento dela mesma. Então, elas acreditavam piamente que quando esse menino virasse um homem e fosse bem-sucedido, ele as tiraria da miséria. E o que a gente vê é que isso não acontece no decorrer da peça. Todos os movimentos do ator são muito delicados. E não por ser feminino, não é delicadeza de feminino. É uma delicadeza de pontuar a sensibilidade daquela situação. Uma pessoa passa por tudo aquilo tentando de maneira leve viver, mesmo com tanta atrocidade. Tanto que ela justifica várias vezes a violência que é cometida contra ela. E ela sempre se coloca na posição de culpada. Não, aconteceu isso porque a culpa foi minha. Aconteceu aquilo porque a culpa foi minha. Porque ela foi educada desse jeito. Então, o monólogo me lembrou muito o livro A Hora da Estrela, que tinha a Macabea, que era uma pessoa sem instrução, e que constantemente estava levando na cabeça. Que não conhecia nada da vida e que se deslumbrava com tudo. Quando ela foi chamada para tomar um café da manhã, café da manhã, numa padaria, ela colocou muito açúcar, porque o açúcar era de graça, por exemplo. E isso acontece muito com a Leutina. Dela se deslumbrar com as coisas, dela querer as coisas e dela saber que ela tem que pagar por aquelas coisas. Interessante também que apesar desse sofrimento, ela vive uma história de amor. Então, conta ali essa vivência de história de amor. Conta da dificuldade dela conseguir viver essa história. Então, ele vai descrevendo desde o início da infância até a fase adulta. E como a gente falou sobre essa vida lamentável que a Leutina levou, não bastasse isso, ainda acontece algo terrível. Algo realmente que nos tira o fôlego, mas que eu não vou contar para vocês para não tirar a surpresa da história e vocês possam ir acompanhar e descobrir por si só o que aconteceu. Então, fica essa surpresa para vocês e que eu espero que vocês venham aqui comentar o que vocês acharam. Além da peça, o ator está lançando um livro que chama A Menina que Conversava com a Estrela. Gente, é um livro infantil, lindíssimo, com umas ilustrações lindas, com uma capa dura, o que quem é apaixonado por livro já fica com um encanto a mais. Apesar de tratar de temas bem fortes, como o racismo e o bullying. Ele faz isso de uma forma muito delicada. Eu amei ler, lê super rapidinho. Então, eu recomendo que você vá e compre. Então, é isso, pessoal. Obrigada por ter assistido a gente até aqui. Se inscreva no nosso canal, curta o vídeo e compartilha para todo mundo. E também tem nossas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, tudo arroba alberco 72. E como a gente sempre fala por aqui, Vão Teatro, tchau!